Música Pra você que joga no PC, GTA Online quer ter uma conta upada com bilhões, corredinha moda, level 8 mil e muito mais Telmodis, 100% de confiança apenas para PC, GTA Online, Telmodis, link de contato na descrição e telefone de Whatsapp, Telmodis, 100% de confiança Salve, salve galerinha do Youtube, aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online Trazendo aí galera, métodíssimo, insaníssimo método de você estar ganhando uma grana fácil família, é fácil, tá bom? E agora gravado na plataforma do Xbox One, beleza? O método solo, esse aqui eu vou ensinar você a ganhar assim com pouco, mano Você precisa ter só a arena, só a arena, um apartamento longe da arena pra ficar melhor, tá bom? Vou explicar porquê Tá, vou explicar aqui, os requisitos são baixos, são poucos E aí você vai fazer esse método aqui desse vídeo, pra você depois fazer o que eu postei antes, tá certo? Que é ali onde você vai bugando e ganhando 2 milhões ali nas bugadas loucas, então vamos lá Galera, após a atualização esse método acabou voltando com poucos de detalhes, um pouco meio... Na verdade ele voltou igual, tá certo? Mas eu descobri agora que tem uma diferença pra ficar muito melhor, pra ficar 100% A sua restauração, quanto mais longe da arena, melhor Pra algumas pessoas tá funcionando legal, como eu postei no vídeo anterior De deixar a restauração lá na rua daqui da arena, que é aquele apartamento alta Aí algumas tá funcionando, outras não Então a melhor opção é você colocar a restauração lá pro Eclipse, tá bom? Lá pro Eclipse é melhor, beleza? Então é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês esse método no Xbox One, tudo detalhado Tá certo? Tamo junto? Então vamos lá Galera, pra fazer esse método aqui, a gente vai usar o carro RH8 Que é um carro gratuito, comprado na Legendary, tá bom? Vamos precisar ter a oficina da arena, tá certo? Juntamente com a oficina da arena, a melhoria do seu mecânico da BN Beleza? Vamos lá, rapidinho aqui Vou mostrar rapidamente pra vocês Então vamos ter que ter a arena, tá bom? Um milhãozinho da arena Tendo arena, vai ter que comprar o mecânico da BN Que no caso aqui é a menina, tá certo? Esse personagem do meio aqui da BN Tamo junto? Fechou? E aí galera, eu vou usar qual apartamento? Eu vou usar esse apartamento aqui Que fica mais longe daqui Da... Na verdade não tem aqui, né? Eu já comprei, mas é esses aqui, ó Qual que é um? Esses aqui, ó Comprou esse apartamento aqui do mais baratinho? Pá, você já vai fazer o método 100%, tá bom? Colocando a restauração ali na alta Pra algumas pessoas tá funcionando, outras não Então já vamos deixar a nossa restauração No Eclipse Tower na garage, tá bom? Se você deixar o MK2 lá, uma moto Já pum, ou um veículo Você já pega o carro e já vem bolado pra cá Beleza? Então o método é tranquilo Outra coisa que você vai precisar ter Um bandito, tá? Vai precisar ter o bandito Você compra aqui no site da San Andreas Tá bom? San Andreas Beleza? Que é o banditão, tá? Vai precisar comprar o banditão Não precisa ser mod nem nada Tá certo? Tranquilo aonde fazer Vamos precisar ter um modo de mira diferente Tá bom? Eu estou usando aqui o modo de mira Livre assistida Vou seguir jogadores Com a mira Que eles tem que tá com a mira de trava completa Ou trava leve, tá bom? E eu, como eu tô com a mira livre Vai dar aquela alerta de modo de mira diferente Que a gente vai precisar desvulgar Para destravar da tela preta Ok? Tá bom, galera? Simplesmente é isso Tranquilão de fazer Tá bom? E aqui o método é o seguinte Outra coisa aqui também Aqui a gente Vamos fazer o seguinte Vamos dar seta para a direita Beleza? Vamos dar seta para a direita O que a gente vai fazer aqui? Você tem duas opções Vê qual vai funcionar melhor para você Ou você aperta start Perdão, start não Menu do Xbox Ou quem for do PS4 também PS4 suspende o aplicativo No Xbox você pode clicar Na opção de YouTube Tá bom? Que tá bem aqui Minha cabeça aqui Tá vendo? A opção de YouTube Tá certo? Ou você Se você não tiver o YouTube Você abaixa ele Tá bom? Você vem aqui em meus aplicativos Tá? Vem aqui em ver tudo Tá bom? E aí no caso Ele vai estar aqui em aplicativos Tá certo? Vem aqui YouTube E aí você vai ter a opção do YouTube E aí você vai ter a opção do YouTube Se não tiver aqui Você abaixa Tá bom? Você abaixa o aplicativo Beleza? Eu vou fazer desligando a internet Então eu vou vir aqui Configuração Configuração Geral Configuração de rede Eu vou vir aqui Na opção de mudar para offline Eu vou desligar a internet No menu do bandito Deu seta pra direita Fica no menu do bandito E aí desliga a internet Beleza? É assim que o bug funciona Tá bom? Então eu vou vir aqui agora Mudar para online Eu vou ligar a internet novamente A gente volta Vai dar a conexão perdida Vai aparecer uma mensagem aí Inicia a sessão do Xbox Live Você cortou a conexão da internet No menu do bandito Beleza? No menu do bandito Então assim galera O bug é dessa forma Você deu seta pra direita No menu do bandito E aí você vai Desligar a internet E ligar de novo Ou clica no aplicativo do Youtube E pra você Que é do PS4 Desliga a internet também Ou você clica no aplicativo do Youtube No reprodutor de mídia Tudo que vai aparecer lá Suspendendo o aplicativo Você confirma E aí depois volta pro jogo Tá bom? Beleza? Dica também Tá? Pra galera do PS4 Deixar a restauração no Eclipse e tal Que tá funcionando melhor Eu fui fazer os testes aqui Tá? 100% O da alta ali Funcionou Mas também aí depois não funcionou Então vamos pra uma coisa 100% Chego no modo história GTA Online Jogar GTA Online Vocês são apenas de convite Vou aparecer na garagem Do meu Eclipse Tower E de lá eu vou vir pra Para a Arena War Beleza? Então eu vou dar uma cortada no vídeo Vou dar umas edições Vou dar uma acelerada E já volto com vocês Demorou? Vamos lá Galera Chegando aqui na arena Não vai vir de lá da garagem Lá com o veículo Entrar aqui não Tá? Larga o carro lá fora E entra de a pé Beleza? Então a parada é o seguinte Galera Vou usar esse RH8 Grava o RH8 Que vocês vão entrar aí Tá bom? Larga Então assim Você vai entrar no RH8 Beleza? Antes disso Pera aí Pera aí Galera do Xbox One Vocês vão ter que seguir Alguém com modo de mira diferente A galera do PS4 Vai seguir O pessoal lá na comunidade do canal Firmeza? Vai seguir uma galera na comunidade do canal E aí vocês Eu ensinei no vídeo anterior Como é que Testa o modo de mira Vou ensinar vocês aqui do Xbox One Então vamos lá Aperta em Start Tem que ter amigos adicionados Irmão não tem amigo adicionado no Xbox Os caras não vai de sono Os caras é foda Então mano Entra Entra Cadê galera? Entra aqui no clube Entra aqui no clube do canal Tá bom? A gente tem um clube Beleza? E aí vocês conseguem Adicionar Tá bom? Olha aqui Tem um clube Hermano Games Temos um clube aqui no Xbox One Aí você adiciona Entra no clube E já adiciona galera Tá bom? E aí Você Olha aqui Já somos mais de 2 mil membros 2.086 membros aqui Tá bom? Então adicione aí Hermano Games Entra no clube Adiciona E quando alguém te adicionar Você aceita e adiciona de volta Beleza? Pra vocês poderem fazer esse método aqui Tá bom? Então entra aí no clube Tá bom? Vai na barrinha lá De procurar o clube Escreve Hermano Games E entra aqui Eu vou aceitar vocês Já vi que tinha uns 29 pedidos ali Eu já vou aceitar Assim que você tiver amigos Jogando GTA Online Você vai vir aqui Vai apertar Start Vai vir aqui na aba de amigo Tá bom? É... Vamos supor aqui Esse amigo que tá aqui Eu vou clicar aqui Vou juntar o jogo dele E aí vou esperar Solistar informação Quando aparecer Essa tela aqui De tem certeza Eu vou cancelar Se ficar o menu de pause aberto O cara tá com o modo de mira Diferente que o meu Top Se ele não tiver Com o modo de mira diferente Vai ficar sem o menu de Start Eu vou cancelar Vou apertar B Ficou com o menu de pause Ficou com esse menu aí Tá com o modo de mira Então eu vou seguir ele Entendeu? Tá? Vamos tentar esse Red School aqui Vamos juntar o jogo dele Vamos ver se ele tá com o modo de mira Diferente ou não Tá bom? Eu já fico com as duas opções Vou cancelar A mensagem tem certeza Vou cancelar Ele tá com o modo de mira diferente Já tem duas opções Então se quando você cancelar Fica assim Sem nada O modo de mira é igual Então não vai nele Tá bom? Então eu tenho duas opções lá O X palitinho lá E o Red School Tá bom? Agora outra coisa Se deu certo Quando você apertar seta pra direita aqui Vai acontecer isso Vai aparecer o menu Tá? Vai aparecer o menu Do Do mecânico Mas na vaga dele de carro Se ele entrar pra oficina Deu errado Tá bom? Muda de posição O seu apartamento Onde você vai restaurar Tá bom? Não pode restaurar nem na arena Nem por perto Beleza? Então a gente vai fazer Uma pequena Restaurar Pequena modificação Uma pequena Não precisa ser Uma coisa pequena Vou em placa Vou Vou colocar Trocar a placa Vou colocar essa placa azul Beleza Coloca a placa azul Volto Trocou Gastei dinheiro Tá bom? Aí eu vou vender esse carro Tá bom galera? Eu vou vender esse carro Vendi Vai dar uma tela preta infinita Ó Espera Tela preta infinita Agora entra a parte De seguir o amigo Com o modo de mira diferente Então É É Aqui é X palitinho Né? Fiz um monte de palitinho lá Código de barra E o Red School Então eu vou vir aqui Na map de amigos E vou procurar Ó No caso aqui Ó O X palitinho já tá aqui Até como favorito Tá bom? E o Red School Tem um Red School também aqui Tá bom? Até achar esse cara aí É Ele vai tá ali Tá bom? É que eu tenho muita amiga aqui Galera Então Mas ele vai tá lá no meio Tá? Então eu vou no X palitinho Eu já sei que ele tá com o modo de mira diferente Clico pra entrar no jogo Ó Clico várias vezes aqui O Xbox ele demora um pouquinho Às vezes não Às vezes sim Vai vir a mensagem de Tem certeza de alerta Eu confirmo Aperto A E cancela Apertando B Desbuguei Tá bom? Ó Desbuguei da tela preta Agora eu vou dar seta pra direita Tá? Olha só galera Eu vou ganhar aqui No caso A melhoria do meu RH8 A melhoria desse carro aqui Se eu não me engano Ela é menos de 900 mil Pra alguns de vocês Vai tá 904 mil Tá bom galera? Então vamos lá Ó Aqui é o seguinte ó Vou aqui na melhoria Da BNES O primeiro Falei que tem com o mecânico da BNES Tá vendo galera Que aqui tem LG Retro Personalizado 858 mil Tá vendo? Tá vendo galera? Então assim É esse valor que eu vou ganhar É esse o valor que eu vou ganhar 8 Veja que ali galera No meu saldo Olha lá em cima Eu fiz um teste Já tem 858 mil E 800 E embaixo tem 147 milhões Tá? Então quando eu fizer o esquema De vender esse carro grátis Esse é um carro grátis Eu vou ganhar 858 mil Tá? Então você fica um tempinho aqui Tá bom? Agora você volta Volta E clica pra sair da oficina Vai levar essa tela preta E olha lá em cima galera A grana entrando 858 mil Juntou com os 858 mil Que eu tinha lá Tô com 1 milhão 717 mil Topzera mano Então assim galera Um carro Que eu comprei aqui Vou mostrar pra vocês Na Legendary Gratuito Eu ganhei Quase 1 milhão Com esse bugzinho Maroto aqui ó Grátis mano Pra você que tem É É A Social Club Vinculada na conta Você Ganha de graça mano É de graça O carro é grátis E você ganha Quase 1 milhão Tamo junto? Então arrebenta no botão de like Arrebenta aí galera Compartilha Bugzinho voltou Dica insana Gravado no Xbox O vídeo anterior Tá gravado no PS4 Então no PS4 Se você tiver tendo algum problema Deixa sua restão Lá pelo Eclipse Tower Vai dar certinho Demorou? Tamo junto? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau